Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Nós precisamos de descanso, não se descanse, não se descanse, não se descanse, não se descanse, se descanse, se descanse e ouvirem mais de Flash! Se é popular, nós fazemos isso! Flash FM, totalmente incrível! Foda-se! Carro-foda-foda! Foda-se! É que eu amo! Amo a rosa e a caralho! Propel com gás tóxido. Foda-se! 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 Oh não! Foda-se! Consegui! Se der o Unic, foda-se. Caraca, mas o cara foi pro Zord pra caralho. Ele subiu lá na casa do caralho. Próximo é o Unic. Aqui também. Ah, um pouquinho mais pra trás na da direita. Esse vai melhor. Isso eu acho que eu fiz, pah. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Nossa, que profissionalismo, pô. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 O maluco do vídeo ele saiu da moto, foi um bagulho meio bizarro. É perto da ponte, a ponte fica pra cá. Mas não tem nada que fazer. E no momento eu acho que a gente se pergunta, o que caralho está acontecendo? E no momento eu acho que a gente se pergunta o que caralho está acontecendo. E porra, a minha antiga moto tinha. É aqui, velho. O que eu tinha que fazer? Ah não, é na outra, é na outra. Viu? Visualizou ali Aqui, ó Vai sair um milhão Pega essa rampa da delícia aí Rampa da delícia Pega essa rampa da delícia Isso é bom, ele tem que ir embora É isso aí Lembra que você está dormindo, mesmo quando você está dormindo? Nós vamos oferecer o som de Flash Fantasy Você e um homem vai jogar um concert em Idaho, Nebraska, Indiana e quem faz atenção no meio do oeste, mas você gostaria de aproveitar uma Donut de rosto de rosto? Eu gosto de lutar bem-estar do lado, e então colar minha boca em cima. Eu gosto de marchar bem-estar. Eu caro muito tempo todo o meu caminho. Na Friday, eu não posso parar de levar para a Donut de rosto de rosto de rosto de rosto. Oh meu Deus! Oh, meu Deus! Algumas vezes eu gosto de usar um pantalhão de mulheres na 5ª Street. Quando você ir para a cidade, tenha certeza que você gostaria de se divertir com o Rusty Brown e trazer donuts. Piduda, piduda! Piduda, piduda! Piduda, piduda! Piduda, piduda! Piduda, piduda! Piduda, piduda, piduda! Piduda, 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 piduda... Piduda, 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 piduda... Piduda, pido... Ei, escute agora! Essa ele vai para a cidade de Rusty Brown. Aqui é outro peixe, fresco da piso. Coloca uma vez... Frega uma vez... Piduda, piduda! Tem que usar a primeira rampa e a milhão Como se fosse aquele bagulho checkpoint Olha a ponte Olha a dança Respeita e inscreva-se Agora você tem uma peça Quando você está em posição de cada um Seu bota Seu bota Não é uma peça Apenas um monte de coisa Não tem um monte de coisa Apenas um monte de coisa Por que mudar? Seu bota queimada dessa hein esse cara é foda pô onde vou sacar outra motoca agora saca da motoca ah vou pegar aquela lá do checkpoint mesmo então tá mais fácil, rápido e acessível e aí e aí e aí e aí e aí e aí Isso significa que eu sou um pouco mais respeitado, todo mundo sabe que os políticos liam, estrelas e cheios, mas pelo menos com eu e John, eu não quero participar disso aí Não quero, não quero participar, não adianta Porque eu sou um homem das pessoas, vote Shrub, você vai ter riqueza e você não vai se sentir culpado sobre isso Enquanto? Nós estamos correndo de tempo e você completamente... Estes problemas são... Essa aqui é a outra Eu acho que essa música é muito importante, não é? Como eu posso dizer que eu sou um homem das pessoas... Ah, vai ter uma ali ainda, tem certeza Se a gente precisa, não parece uma motinha A gente não está precisando mais Hum, caralho, foi muito Porra, tem que ser mais que o público aqui Você vê, amor é importante para a música é uma ação Opa Opa ... Peraí Eu sei Com應ada são os cumpridos Opa genugia Caralho, é que ele não é? Será que é por causa dessa porra? Olha a missão. Que filha da p***. A missão tá fazendo todo o meu esquema. Valeu, que ela é lá perto do Cú, no Malibu. Cara, eu fiz com o carro, agora uma motinha, talvez. Que filha da p***. 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 O que é que é a tua? Morreu. Puta! Morreu. Puta! Puta. Puta! Isso. Ei, eu tenho que tentar ir de carro. Isso. 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 Foi tipo, e morreu Um carrão bom ali, ó Ele entrou pela outra na chuva, seu p*** Eu acho que eu vou morrer de novo Você pode falar que ele nem corre Para virar aqui Foi 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 pro cara E morreu de novo Vai começar a sessão Daí, motherfuckers Estou tomando de cachorro Tudo ali Essa porra é rápida Vai aparecer rápido Que merda Nem que fudendo Essa porra não vai passar aqui Não precisa de outro carro, na moral Esse aqui, esse aqui é bom O Stinger Filho da puta Ah, mano, olha aí, olha esse que foge Está lá, mano, olha esse que eu estou mei Vou pegar o outro Vou pegar o outro você quer ir Bonjour 嗨 no boi Porra, grande isso ai, é uma casa do caralho Motinho de novo Ih, na construção velho Na construção chovas Você vai de um lado, vai pro outro Todo malevolente Malevolente Ué, que porra você vai fazer aqui? Nossa, é suicide, velho Outra morte, galerinha Só que eu vou precisar de uma moto Tinha que ter uma mulher própria pra uma moto nesse velho Eu vou tirar aquela mata do lugar ali Cadê o PSG? Ih, cara velho Cadê o PSG? Pô, se essa mulher sobrevivesse, cuzão Era a mulher? Não era um cara de sunguinha andando de moto Puta que pariu, mereceu, velho Andando de moto de sunguinha, porra, ô maluco Não dá, né? Não sei como ninguém matou antes Essa cena do inferno Essa visão do inferno Aí que tá a questão Era nesse? É naquele ali, né? Nesse aqui, nesse aqui Opa 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 Manor Opa Olha a merda que isso aqui é verdade. Primeiro que já for da seguidinha reta, já é um bêbado no final do momento. Caraca, eu tava sem colete, né? De boa Nossa, o cara caiu em cima da casa ainda, mano O maluco desse vídeo, ele tava muito louco Estava as campas Estava as campas Estava em Islândia Não, pera aí, que eu não saquei onde eu vi que eu tô na Starfish. Tá vendo a ilhazinha, a gente sai daqui. Olha o que eu falo pra vocês. Filha da puta. Pega a moto aí, Tommy. Tomy vs Sally. Cara, isso foi na última casa da esquerda. É, da esquerda. Não, foi aqui, foi aqui. Foi nessa... Foi nessa porra aqui, ó. Tá vendo o caralho. Como que eu entro lá? Como que eu entro lá? Quando? Então, de qualquer forma, como eu estava dizendo, essa menina na noite da noite. Agora, claro, eu, Fernando Martínez, não vou vir para casa com esse cheque. Eu tenho uma imagem, uma colher, mas eu consegui ver que ela estava tão lento e tudo. E eu me sento muito ruim. Então, eu me escuro na minha casa, de cima até o lado. E eu encontro esse novo e o outro, um novo homem, um homem, um homem ou algo assim. Estou aí, eu passei ao lado, e eu o passo para essa menina. Eu faço eles pensar, eu faço eles falar. Eu falo eles algumas brincadeiras. E, logo, eles cantam, estão dançando. E eu penso, Fernando, você tem um dono, meu amigo. Um dono para o romance. Eu gosto de ver os homens e as mulheres se juntarem. As pessoas dizem, Fernando, use seu dono para fazer dinheiro e comprar um trabalho. Ou talvez um carro rápido. E eu digo, Fernando está no rádio. Esse é o meu dono para a cidade. É uma emoção. É uma emoção. Nós apenas vamos fazer um descanso. Um descanso. Escute alguns comércios e coisas. Não tem um jeito de descanso. Não tem um jeito de descanso. Faça-se um favor. Pegue duas mãos do carro e toque as mãos. Você sente o poder? Ah, sim, amigo. Há um monte de mal no mundo. Mas também há um pouco. E eu fui enviado para brilhar uma luz em todos os géneros, malandadores, liberais e outros evildoadores e expôs-los por o que eles realmente são. Não é necessário. É na ilha do Golf. Do Golf? Não, não. É do cineminha. Há uma coisa que vai te salvar. Uma estrutura fortificada em forma da coisa mais poderosa no planeta. Eu. Eu peguei a mãe. Vamos lá. Vamos lá. Como faz pra fazer aqui? Peguei a mãe. Como faz pra fazer aqui? Caralho. Caralho. Eu tô perdido aqui. Baita. Baita. Certo. Aqui está o Pit Bomb. É como o Napalm para a sua pele, ou o Agent Orange para a sua pele. Pit Bomb impedir os movimentos de vidas no seu traves. É tão efetivo como enviar os G.I.s para uma cidade de Pezão. Quando você está lutando a guerra contra personal hygiene, trouxe o Heavy Artillery. O Heavy Music means to you. Aqui está o Heavy Dinos. Foi isso? Não era isso? Como uma mulher gordinada de uma mulher que está se sentindo em uma espécie de vida? Ou uma mulher que está se sentindo em uma espécie de vida? A espécie de vida. A espécie de vida é uma espécie de vida. Uma espécie de vida, com esperança e alegria, e é uma espécie de vida e uma espécie de vida. E então... Bem... Não é uma espécie de vida. Mas... É uma espécie de vida lá. Um pouco como a África. Você pode ir para uma espécie de vida e ir para uma cidade real. Eu amo as espécie de vida. Mesmo as famílias. Mas eu não quero dizer nada. A próxima carreira é sobre a África. Toto, peça-la. Eu amo você. Não ganha nada para ser aqui. Caralho, meu Deus. Ai, olha só... Porra! Amor, é só o voo ali, velho. Comendo de jeito, velho. Oh meu Deus Oh meu Deus Agora vai hein Primeira linha Só vai caralho Tá a próxima é onde? Tchau 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 Mas como é que eu estou falando? Você vê, eu sou o seu médico de amor, Fernando Martínez. Mesmo que eu não vou para o médico. Fernando conhece muitas línguas. Mas eu geralmente conheço a língua de amor. Mas como é que eu estou falando? Então, eu vou falar que Fernando é muito bilingüe. E eu digo, eu vou tentar qualquer coisa. Espero que você tenha um dia maravilhoso. Ficou com amor e ação. E uma boa reação, sabe? Vamos tomar uma hora. Eu só preciso ir para o show live. Eu sou um VIP. E eu quero viver com pessoas apenas como eu. Ricos e divorciados. Eu sou Everett Caron. Shady Acres. Um incrível, upscale, state-of-the-art, top-notch, condo-media que desenvolveu. Um passeio curto de cidade em alguns tempos prísticos. Afinal do som do som e da diversidade da cidade. Shady Acres. E quando você comprava essa rede que é Shady Acres, não só você tem uma luxurante 5,000m² condo com parqueira para o seu novo carro. Mas também tem um jacuzzi para divertir. Isso não é um dólar, sabe? Shady Acres também tem um golf range, firing range, helipad, e um exótico pedico. Que merda, hein, velho. Cara, eu vou pegar a Sanches. Mas é Sanches que tava aqui. vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. que eu não faz pra desistir dessa p***. é só corrida. Nossa, é lá no último, é o maior rolê essa merda, ah, ela tá brincando. Olha a tua, tá do policial com os pedaços lá no fundo, ah, é ali mesmo que ela é. Ah, vai se fuba, vai se fuba, caralho. Porra, isso aí é uma merda, velho, esse daqui eu não fiz nada na missão, que puto, peguei... Peguei helicóptero, tem helicóptero que pega os outros, não? Não dá pra fazer dois helicópteros, não? Porra, se der, isso é delícia, né? Caralho, é chato esse boludo. É a SunShine. A SunShine. A SunShine. A SunShine. A SunShine. Tchau, você vai! Tchau, Tchau. É isso aí, o que vai. Vai? Vai, vai! O que a gente fez? Esse era o 25 Agora é só o 24 Mas foi Mas foi Mas se não foi, fodeu Deixa eu ver uma coisa aqui Ah, tem todos aqui, ainda bem Era o 23 23, 22 25 agora, onde fica essa porra Caralho, o maluco fez uma limpa ali Eu acho que eu sei onde é Eu acho, não tenho certeza não O que você pode fazer? O que você pode fazer? Este é o A força da música. Olha essa moto. Ei, o que é o Jemmy Curl? Não, seu arumbado. Ele não tem arma, cara. Você vacilando aqui é perigoso. Esse aqui, olha. Olha, olha. Para cair aqui. Tem que fazer um funk aqui, olha. 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 Deixa eu ver. Tá parecendo o que é aqui Só que ficou pelo outro lado Faz isso, velho Não faz isso Isso desanima a nossa vontade Eu queria que os parceiros Estou mais ou menos Aqui Aqui Se vocês fudarem o meu pneu Eu vou matar cada um de vocês Eu vou tomar no cu, velho Eu não tenho um ano Chupa aí, meus filhos arrebados Deu instante Deu instante, é o que está importando Deu instante, é o que está importando Sorte deles, aquele copo não está aqui Se não pegaram, já fiz lá os putos todos Eu fiz quantos? 25, então está correndo bem Seguinte 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 Recebi Seguinte Seguinte Deu instante E aí? Bom, você está morto? O que é isso? Não faz você se sentar? Está muito morto! Já matou uma garota que era um herói. Você está morto, não é? Desde que a Linda começou a trabalhar, nossos filhos estão à casa, solas. Nós tentamos contratar a Nanny, mas ela queria. — Você põe uma coisa pergada. — Não é? — Eu não vou parar. — Você está me fazendo uma coisa pergada. — Por favor, pegue seu pensamento. — Eu não vou parar. — Eu não vou parar. — Eu não vou parar. — Você gosta de grão? — Eu vou ouvir você. Eita que pariu, eu preciso de uma arma Eu lhe digo que você é um fulgão ignorante, sem esse símbolo de um inimigo, arrega seu neve, um tipo de inimigo que respeita você Eita que você tem o medallion, o que você faz com o medallion, o que você faz com o medallion? O que você faz com o medallion? Eu não gosto dessa merda! Oh! Você vai me matar! Quem mais? Quem mais? O que você faz com isso? Vamos lá, perigo! Oh! O que você faz com isso? Dê-me um fulgão, fulgão! Ok, você provou seu ponto, agora se perde! Vai salvar ninguém não, porra! Tomar no cu! Essa porra do saco! Vai salvar o caralho! Cadê quando eu tava puto daí? Tchau! 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 27 milhós! Exatamente o que é aqui! Tá vendo aí? Foda? É, eu consegui fazer essa manobra, por quê? Porque sempre é uma coisa da puta Esperando ele ter uma bala na luna, sim Eee, consegui? Não O cara, quando ele conseguiu, ele fez o quê? Caralho, o cara literalmente voou Não, ele bateu nessa porra que nem eu e conseguiu Eita, caralho Ah, eu vou conseguir Não, cai dessa porra dessa moto agora Que eu vou pisolar Aí meu amigo, aí eu vou pisolar É, eu vou tentar pegar, tipo, a viradinha É, eu vou pegar a rambada Vigar pro tudo O amor, eu tenho um pau na minha bunda Não deu também Pô, tem outra moto por aqui não? A minha já tá, só o caralho O que é que tá, só o problema? O problema é a força da polícia O problema tá ali, ó Outro lado da rua É, que bando de arrumado Cadê minha moto? Só vem aqui então Mano, cu de você Que mais? Tá te desigindo Com a família todos os caras Vamos ficar tentando com eles não, senão ficaria o réia da vida Essa é a pergunta. Você é um milhão de pessoas que apenas deixam você por 5 pessoas e tomando a sua vida. O que é o programa patente e provável de um programa de deus finais de Valhalla, Thor. Apenas você mora. Apenas você mora. Apenas você mora. Por que o próximo da vida, você não vai mais. Thor mudou minha vida. Autor de dois best-selling... O que é a PCG? Nossa, é bem foco agora. Tem uma PCG por aí, né? Não vejo a mão de escuta. Eu vou procurar uma. O programa de deus finais dos vikings para respostas. Não é esses puta aí que tá me formando. A vontade de copelar. E se você ordenar agora, você recebeu a série de Tape Subliminal de Thor. Então, você ganha a sabedoria dos deuses enquanto dormindo. Apenas os vikings para vencer. Agora todo mundo tá de sangue. Thor, o programa de poder de Nors personal. Fala-me. Filho da puta. Se ele parou, vai morrer. Hum, sumiu. Eu não acho minha moto perto do triângulo. E o pai de 18 adoráveis filhos. Durante minha carreira, meu coelho me puxa tão cheio de estrelas e desculpa. Eu não consegui sentir nada. Eu não rompia minha mão. Eu estava jogando quando eu estava mal ou injurado. E isso foi porque eu tinha um pouco mais do que o PCG. E agora, você também pode. O que você faz o 5º para o futebol. Eu vou levá-lo para todos os passos necessários para o futebol. E o que você faz? Eu vou desculpar. Vamos capturar. Oh, vamos lá, por favor. Cadê o... O que é? 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 Você já... Agora vai. Agora vai. Estou sentindo que vai. Não estou dizendo que vai p*** nenhum. Tem um vídeo novo. e também pronto, é lá no canal do Youtube quem quiser é só dar uma conferida depois eu vou lançar o Digital World depois eu vou pegar isso também porque se não eu deixo pra amanhã E aí 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 Puta, vai ser foda pra achar, velho Peraí, deixa eu ver exatamente numa Achei Tô dentro do aeroporto, aeroporto de, acho que aqui Caralho, vai ser foda pra achar Tá aqui Olha o que não, puta velho, velho Mano, que o próximo seja perto daqui agora Porque porra Eu voei uma Apesar que não, não foi tanto, tão longe Tá porra, o cara morreu, velho No vídeo o cara morreu Ouvir voltou no lucro 31 Falta só mais 5, hein, depois desse, de agora Puta, vou ter que voltar lá Cara, eu acho que foi o que eu fiz, velho Eu acho que eu não fiz o do Cedinho O que é, vocês tão vendo aquele ali, ó Eu sei que vinha um milhão naquele ali Era o menor ou no maior? Puta, vai fazer Não sei qual que é Olha o cara, vai fazer um pouco que o cara, hein Porra, agora fodeu Olha o dos dois aqui, é O cara tá vindo no milhão, todo feliz No da esquerda Mano, eu vou fazer de um jeito pra explodir até essa moça Caralho Mano, como alguém pode não gostar desse jogo, você vai tomar no cu Gosta desse jogo, é uma bosta que esse Mano, bosta Fala que eu não fiz, velho Fala que eu não fiz Fala que eu não fiz O coração e a loja Não tinha feito Agora eu fiz Desculpa, senhor, senhor Eu não sabia o que era o que era Ela dorme em casa Eu, eu, eu estou lá Muitas vezes, você é um inimigo O que é, você é, você é, você é Acabessou, ó, o bicho voou, velho Mas morreu depois Pior que tá uma merda a moto, cara Tinha que achar outra 32 e 33 são nos mesmos lugares E é dentro do aeroporto Puta, preciso de outra moto Mano, eu tava vendo esse tiozinho que eles me roubaram Ele já desceu na... No tiro com esse filho da puta Nossa, eu ia descer metendo bala nesse arrombado Pela maldade mesmo, tô lá no cu Mano, acho que é a partir do GTA 3 que roubam mesmo Tipo, o GTA 1 e 2 eles roubam Pai, que que eu descer da moto Pai, que que eu descer da moto Vai ter ninguém O 3 eu não lembro, velho Se chegam a roubar carro Eu acho que você... No San Andreas rouba San Andreas rouba O San Andreas rouba Você vai ser lá, rouba Mas eu não lembro o que tinha isso Vou dar um save aqui Vai que, né? Eu já tô no finalzinho Se tudo estiver dando certo Eu já tô no finalzinho Quanto por cento? Ó, 31 e 36 Tá de boa Porcentagem do jogo aumentou? 95 aumentou, velho Aí sim Acho que vai ficar no 95 Ou 98 pra não terminar Aí eu tenho que fazer os bagulhinhos de táxi O ponto alto pra esse spring Que mais bota que seja Vai ser o jump Porque depois eu falto táxi Se tiver certo Se tiver certo Ele tá com uma merda Só pra caralho Eu tenho que fazer o 50 Espera aí Aqui eu vou Ah, esse aqui que eu tenho que fazer? Vou levar um pouco Oh, maravilhoso Eu toco uma música pra você Hoje você vem ao Fernando Vira em sua vida no clube O Fernando toca uma música emocional Talvez você não tenha medo Quem está interessado em relacionamento de longe Mas só tem que interesse Se for para quem é Talvez você estiver dentro da sala de parqueira Ah, o cara tá bem louco A emoção Esse aqui eu acho que eu vim pelo outro Não acho que eu puder ter feito Tem algum outro por aqui? Esse aqui ó É difícil porque ele não tem a cor Ah meu deus Deixa eu não falar, peraí Peraí, deu até um repiozinho uns pelos Puta velho, tem mais um Não é o que eu fiz O que eu fiz agora Que é o 54 Tem mais algum perdido aí que eu não tô sacando É o que eu fiz daquele lado, ó O que é aquilo ali? Não, não, não Fedeu, eu vou ter que tá fazendo tudo Agora dá pra ter certeza Ó, no vídeo lá Aquela hora o cara veio Eu vim aqui ó Uh, felizão Ah é velho Ele saiu da volta ali Tem um outro por aqui Tem um outro por aqui Acho que eu achei Acho que eu achei Desculpa Aí você vinha um pouquinho pra esquerda É isso Caraca Caraca que tenso É muito perto velho O cara cantando é ótimo 35, é aqui também Só falta ser o que eu acabei de fazer agora Aí fodeu Ah não, ó É perto do É perto do É perto do trekin geratório Mas o cara fez com o carro Aí fode um pouco a expectativa E o que eu acabei de fazer agora E o que eu acabei de fazer agora? Olha aqui ó Cara, o maluco fez com o carro Aquela porra é bem cedo Quer dizer minúsculo É quase só um carro O cara foi foda O que eu acabei de fazer? Meu Deus Nossa, eu bati um Um 107 bem Eu tenho que acabar de uma vez Se não der eu vou roubar um carro Aí Deu Caralho, falta só mais um Se tudo estiver certo Caralho, falta só mais um Que é Nossa Nossa, que bizarro É aqui ó Tem que passar por esse trocinho aqui Porra, qual que é a reta daquele negócio? Aqui Que é O que é que é que é? O que é que é que é que é que é? Aeeeee Cria dele Aeee Desculpe O bagulho até explodiu, mano, tão louco que tava Ou seja, agora só falta o táxi Aí 100% GG Ficou quantos por cento sem os táxis? 98? 98, velho Então há uns 2% que faltam, tipo 25 de cada táxi Como que eu saio daqui? Deixa eu parar, deixa eu parar Não acredito que eu fudir o bagulho, caralho Só eu consigo essas coisas Quanto tempo de stream? Uma e 18 mais 40 já deu 2 horas Mas vai ser nessa que vai encerrar GTA, velho GTA já era Finalmente Aí talvez a próxima stream eu já comece com Resident 1 Ou faça um jogo de Master System, tipo um Sonic Ou algum outro jogo aí Só na marotagem Eu vou salvar essa porra, mas não é longe Ou se não ia Vou salvar essa porra Não é longe Telefone call now, 186 Telefone call now, 197 o especial lá que dá pra disputar muito vocês estão ligados, eu tava fazendo uma ou duas jogas de táxi aqui porque tem música pelo menos a música dá uma extraída Eu ainda não me lembro Eu ainda não me lembro Eu ainda não me lembro Mas ela nunca me lembro Ela era um cheio Eu tenho que encontrar onde ela Ela se hiesa E se não me lembro Eu não me lembro Eu vou dar uma cor O que é que você fica vendo? Eu vou dar uma volta, não é que eu vou voltar ali e vai ter nebo dentro de um bagulho do táxi. É uma tática que eu tenho que tentar. Ativar o táxi em uma ilhazinha para ver se ele não fica só na ilhazinha. Estes caras estão indo comigo, eu vou andar como um egípcio. Ah, vá tomar no cu, eu tô pedindo o policial sem querer. Curaram o pneu, velho. Sabe, policial? Eu tenho culpa agora que curaram meu pneu e um arrombado de um policial tava na calçada. Não sei nem o que falar. Uh, uh, Cote. Obrigado pelo fórum. Obrigado pelo fórum aí, cara. Obrigado pela noite. Obrigado pela noite. Vou ver se ativando aqui dá alguma coisa... ALEAN! Vamos lá para a Oceano Beach. Coda, até que um dia, toda a terra se derrubou. Tim, precisamos de você. Eu sou um homem de paz. Eu estou terminando de matar. Eu quero criar uma família. Isso é só isso, Tim. Eles têm sua família. Não! Jack Howitzer é Tim em Exploder. Do coração da América para as jangas de Cambodia, seguem uma busca de um homem para a paz. O Chibat, é você? Tim, eu sei que você vem. Só como todos os dias, nós matamos a todos. Tim, eles têm sua esposa, mas eu não me caso. O Chibat, você está agora para a América. A América. A Flash está tocando o quê? A América. A América. A América. A América. É FLAF. FEM 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 Filha da mãe Falam que não dá de outro nome, isso é arrombado? FEM 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 assim mas ponte ofício não tô lembrando esse doce ambiente vou dar uma olhada deve ser ele o topo é que o doce E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto